Oi pessoal, joinha? Esse vídeo tá interessante. A Carla Zambelli soltou uma pérola e que foi rebatida pelo Lula, sobrou pro Bolsonaro. O Lula deu o recado e cobrou a prisão do Bolsonaro em relação ao que foi feito durante a pandemia por ele. Show! Dê uma olhada nesse vídeo, tá valendo, gente. Clayson, parceiro, canal muito bacana também, progressista, tá? Ela simpatia o Clayson aí, viu? Podem assisti-lo, tá recomendado. Chachadas comigo e deixar de volta o Paulo Marçal. O meu eleitor, ele tá preocupado em quê? Em que eu mostre informações sobre o Paulo Marçal pra eles tomarem a decisão. Eu mostre informações sobre Ricardo Nunes pra eles também tomarem o seu posicionamento. Tem uma coisa do Ricardo Nunes que realmente me incomoda e isso tá travado a melhor dano, que é ele ter feito uma entrevista e ter dito com um certo orgulho de que ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu o passaporte sanitário. Ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu que funcionários sem vacina não podiam trabalhar, que ele tinha exonerado funcionários que não tomaram a vacina. Aquilo ali pegou tão profundo pra mim, porque eu sou uma pessoa defensora da liberdade de discurso. E se fosse uma vacina já com fase 3 concluída, etc, é uma coisa. Se fosse uma vacina que não transmitisse mais, não pegasse mais o vírus, era outra coisa. Não era o caso. Até hoje a vacina continuou transmitindo Covid, continuou pegando Covid, continuou morrendo pessoas. E ela não terminou a fase 4. Nós estamos falando aí de anos depois do que isso aconteceu. Então isso realmente tá travado na minha garganta em relação ao Ricardo Nunes. Eu disse isso pra ele e falei, olha, se você quiser pedir desculpas a essas pessoas que você exonerou, dizer que você errou publicamente e até readmitir essas pessoas que você exonerou, as minhas redes sociais vão estar abertas e eu vou passar a fazer campanha abertamente pra você. Mas enquanto você não mostrar que eu vou naquela fase e mudar seu posicionamento, eu não vou mudar o meu. E aí, inclusive, eu aproveito aqui a oportunidade pra dizer que o meu voto vai ser no Marçal por conta disso. É chocante a gente ver isso. Vejo como esta senhora continua insistindo na questão da vacina. A pandemia só parou por causa da vacina. Todo mundo vai continuar pegando, mas a fatalidade foi diminuída a números em nível mundial e expressivos. A cabecinha dela não consegue concatenar as coisas. Ela não consegue pegar o tico e o teco e fazer com que eles conversem. Os dois neurônios que ela tem, eles ainda são isolados. Ela não consegue colocá-los em harmonia. Ela, então, gosta do Marçal, está a favor do Marçal, porque o outro foi a favor da vacina. Quando você fala em liberdade individual pra pessoa escolher, não há essa liberdade individual quando você vive em sua sociedade em muitos aspectos. Eu vou te explicar. Aí, eu uma vez falei pra um amigo, eu falei assim, ah, pô, eu quero escolher se eu vou usar o cinto ou não. Isso é um problema meu. E ele olhou pra mim e falou, não, não é problema seu, Fernando. Você sofreu um acidente. Somos todos nós que vamos estar pagando por esse acidente. De uma maneira ou de outra. Ou a tua aposentadoria, ou o socorro médico. E foi naquele momento que eu passei a raciocinar de uma maneira coletiva e não mais individualista, que é o que falta pro bolsonarista. Então, essa visão, quando ela é explicada, pra qualquer pessoa que tem um pouquinho de coerência, um pouquinho de coerência no raciocínio, a pessoa vai, opa, não, verdade, pô, o cara falou, é isso aí mesmo. Não, bolsonarista não. Eu quero liberdade. E o Alexandre Moraes não quer deixar eu acabar, eu destruí o palácio. Ele não quer deixar eu destruir os três poderes. Ele não tem esse direito. Eu tenho direito à liberdade. Eu tenho direito a comprar arma e meter bala nos outros. Eles acham realmente isso. Eles acham que eles têm esse direito. Então, você não tem o direito, muitas vezes, o direito individual, é tomado pelo direito social. Então, o direito da sociedade, ele tem que falar mais alto e se sobrepor aos direitos individuais. Mas, bolsonarista pensa que ele pode tudo. Ah, eu tenho direito de não ter uma vacina, tá? E eu sou obrigado a tomar espirrão na cara desse seu pulmão nojento infectado sem vacina. E, beleza, é por aí. Quer dizer, você tem o direito e eu sou obrigado. Você quer ter o direito a fumar no ambiente e eu sou obrigado a aspirar sua fumaça. Você quer ter o direito de invadir o Congresso e não ser preso. Quer que é ser listeado. Não, não sei. O bolsonarista, ele pode tudo. E a sociedade tem que se encolher. Eles são ditadorzinhos, né? Eles são autoritários. Aí, quando a esquerda faz uma coisa parecida com a deles, nossa, aí a casa cai. Foi como o Silvio Almeida. Agora é o Silvio Taradão, segundo o Nicole Nutella lá. O Nicole Nutella chamou o cara de Taradão. Mas é engraçado, né? Nunca chamou ao Bolsonaro e ao Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal. Depois de todas as declarações que eles já fizeram. É incrível, é incrível. Mas vamos ao discurso do Lula estrunchante. Parece que foi um recado a Carlos Zambelli. Olha, eu... Eu, na verdade, não ia fazer discurso. Porque eu comecei atrasado aqui. A minha agenda está muito atrasada. Mas eu só queria agradecer a todos vocês por terem nascido. Por serem como vocês são. E fazer com que a gente não perca nunca a fé, nunca a esperança de que tem mais gente querendo salvar do que gente querendo matar. Eu, sinceramente, nunca pensei viver um momento na história do Brasil em que você tinha uma linguagem oficial do Presidente da República, de Ministro da Saúde, de médicos com mandato de deputado, com personalidades públicas, tendo a desfasatez de inventar tantas mentiras contra a vacinação. Me parece que essa gente não viveu no nosso tempo. Me parece que essa gente nunca teve noção do que a vacina significou para a humanidade. Me parece que essa gente nunca teve sequer a sensatez de ser um pouco humanista, de ser um pouco fraterno, de ser um pouco solidário e de ser um pouco, quem sabe, mais de verdade humana. A existência de vocês, a existência de uma instituição como o SUS. Porque é importante toda vez que a gente falar de enfermeira, de enfermeiro, de motorista, de médico, das pessoas que carregam o SUS nas costas, é importante a gente sempre lembrar, não é que a gente faz disso o nosso dia a dia na política, mas a gente tem que lembrar que desde que o SUS foi criado, abriu-se uma guerra na tentativa de desacreditar o SUS, de que o serviço não era de qualidade, que as pessoas eram mal atendidas, que as pessoas eram vistas sendo atendidas em corredores de pronto-socorro, sem levar em conta que toda vez que a gente tenta fazer com que todos tenham direito, o tratamento não é igual àquele que você atende meia dúzia de pessoas. A universalização, ela tem um preço. O primeiro, o bom, de atender toda a humanidade. O segundo, que ela exige mais recursos, exige, portanto, mais trabalho, e muitas vezes, com a quantidade de gente, cai um pouco a qualidade. Mas isso nunca foi motivo para que a gente aceitasse o discreto do SUS. Eu não esqueço nunca quando tiraram o imposto sobre transação financeira, que tirou do governo 40 bilhões de reais em 2007, apenas com o intuito de prejudicar o nosso governo naquela época. E eu lembro que eu disse a alguns senadores de que eles não estavam me prejudicando. Eles estavam prejudicando os milhões e milhões e milhões de meninas, de meninos, de mulheres, de homens, de adultos e de velhos que precisavam do SUS. E que a gente poderia, com aquele dinheiro, melhorar a qualidade. Não tiveram compaixão. Ganhamos, mas perdemos porque faltou um voto. E de lá para cá, a gente tentou várias vezes criar algum mecanismo que pudesse dar mais dinheiro para que o SUS pudesse atender efetivamente de muita qualidade. E veio a Covid. E quando todo mundo imaginava que o SUS era aquilo que se vendia de forma equivocada em determinados meios de comunicação nesse país, quem apareceu? Para salvar milhões de vidas. Para salvar aquilo que pouca gente imaginava. Porque é importante lembrar que o Brasil só tem 3% da população mundial, mas foi responsável por 10% das mortes das pessoas da Covid. E se não morreu mais de 700 mil, a gente deve a honra, a capacidade de trabalho e a honradez de mulheres e homens que trabalham no SUS e que acreditam que a saúde pública pode ter a salvação. eu quero dizer para vocês que eu sou eternamente grato a vocês antes de ser presidente, agora que eu sou presidente e depois que eu deixar a presidência. Porque não é fácil. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universalizado para cuidar efetivamente de quem o Estado deve cuidar, das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, porque o rico não precisa. O rico pode contratar um plano de saúde muito caro, pode visitar menos de um hospital de qualidade. Quem precisa do Estado e quem precisa do SUS é exatamente 90 milhões de brasileiros que ainda não chegaram a viajar na primeira classe da sociedade e é o que nós queremos, que essas pessoas sejam tratadas com respeito, com dignidade e que o Zé Gotinha produza logo muitos filhos para que a gente tenha uma família de Zé Gotinhas muito importante nesse país para que nunca mais alguém tenha coragem de falar contra a vacina. E eu não sei porquê algumas pessoas que falaram ainda não foram processadas o senador Humberto Cotto como genocida nesse país, porque pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse no governo alguém que tivesse o mínimo de respeito pelo ser humano. Obrigado, companheiro, por você investir. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e da senhora Janja Lula da Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL